Agora pessoal, finalizou aqui o pódio, finalizou o pódio aqui das plantas da Caob, a sazonal de valquiriano eu já mostrei ali, agora eu vou mostrar o pódio das plantas das categorias 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pessoal, agora planta 1, natural brasileiro, no bilotipo de São Carlos do Rubens Anou. Segundo lugar de Despasiano, a minha Púmula Ruba Isabela, foi segundo lugar. Em terceiro lugar, pré-ciente Divinópolis, o Geraldo Magelo, que foi em terceiro lugar. Aqui é uma planta premiada, não na categoria da Caob, mas a melhor planta do expositor da cidade de Rio Claro, é uma Percivaliana. Agora aqui, nós vamos mostrar a sazonal de triane, a planta colombiana. Primeiro lugar, ficou uma Triane Vini Polo, uma Triane Púmulo do Felipe Nauta, de Vespasiano. Segundo lugar, triane Flamia, de Vespasiano, a minha planta. Em terceiro lugar, o Metriane Trilabello, de São Carlos do Flávio Bragato. E agora, nós vamos pular para a categoria 6, primeiro lugar da categoria 6, o Celogene Coenzele, muito bonito, floração exuberante. Segundo lugar, ficou a minha Vanda, Vespasiano. E terceiro lugar, também Vespasiano, ficou a minha Vanda. Agora nós vamos passar para a categoria 5. Categoria 5, ficou em primeiro lugar, o meu Epidendro Stanfordiano, que foi também a melhor planta da exposição. A planta está excepcional, né? Segundo lugar, ficou uma planta de Congonhas. Em terceiro lugar, Varginha, a planta do Piva, muito floríssima. Aqui na categoria 5, ficou em primeiro lugar, a Maxilaria, muito bonita, muito florida, do nosso amigo Pedrinho de Lavras, Pedrinho da Glícia. Segundo lugar, ficou na Clovesia, do Rio Claro. E em terceiro lugar, ficou esse ossílio alohá de Vespasiano, planta do José Murilo Rodrigues. Agora nós vamos partir para a categoria 3. Categoria dos híbridos. Em primeiro lugar, ficou o meu híbrido. do BLC, o BLC do José Limão Chifone, do BLC do José Limão Chifó. Primeiro lugar, segundo lugar, ficou esta linda pastoral inocência, do Cesar Augusto Zanelo. No terceiro lugar ficou a planta de rio claro do Daniel, esse íon aqui é muito bonito. E na categoria estrangeiro, primeiro lugar de vespasiano, planta de Mauro Magno Viana, essa peça valiana. Em segundo lugar, planta de rio claro do Tiago Jordão, essa quadricola é muito bonita. Em terceiro lugar, ficou a planta de Campinas, uma peça valiana cubra.